Você analisaria criticamente para mim a economia brasileira? Existem mais acertos ou erros? Olha, eu acho que hoje em dia mais acertos, até porque, curiosamente, a gente tem um modelo que o mundo está tendo inveja, que eu chamaria assim público-privado. Mas o fato de termos um BNDES, um Banco de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento que tem no Brasil, os americanos invejam hoje. Gostariam eles de ter um banco desse. O BNDES é uma instituição extraordinária, não só por uma equipe de técnicos que estão lá e foram treinados há tantos anos a financiarem bons projetos de infraestrutura, de produção, enfim. Então, é um órgão que, não sei se você sabia, mas ele é três vezes maior que o Banco Mundial. Não, não sabia disso. É um negócio assim que você tem que tirar o chapéu. Invejável mesmo. Invejável, é um ativo do Brasil excepcional. Temos outras, grandes empresas brasileiras que são estatais, tipo Petrobras, que não fosse a Petrobras, o nosso petróleo offshore não teria saído, porque o empresário brasileiro não corre risco. São poucos os empresários... Não, ele não se arrisca a correr risco, é isso que você está dizendo. Não corre risco. É, então, não estou dizendo, não é que ele não corre risco por uma segurança, mas é por um desejo, ele não sabe correr risco, é isso. Você corre risco. E não o toma, né? E você corre risco. Eu corro risco. Porque criar riqueza na área de recursos naturais, você tem que furar para descobrir o que tem, seja em mineração, seja em petróleo. Um furo de petróleo offshore custa 40 milhões de dólares. E para entrar nesse jogo, você tem que ter um bilhão de dólares. É bom nem brincar nesse jogo. Mas o que eu quero falar antes é que o Brasil que foi criado com essas empresas estatais, se não fossem elas, nós não estaríamos onde estamos. Porque elas não só arriscaram para achar o petróleo offshore, por exemplo, no caso da Petrobras, elas também formaram talentos extraordinários. Então, eu que estou entrando nesse setor, agora é a minha sorte como empresário, tem quadros formados excepcionais em Eletrobras, Petrobras, que é onde é meu celeiro, sempre foi meu celeiro. Só que eles vêm para o setor privado trabalhar em condições de uma empresa que é um padrão meio americano, porque nós participamos dos executivos de uma maneira grande nos resultados. Os funcionários nossos participam do resultado da companhia. Então, isso, obviamente, e pagamos, obviamente, melhor. E eu acho muito bom você ter um benchmark, até para uma empresa estatal que, olha, está acontecendo isso, funcionários da Petrobras têm a perspectiva de trabalhar no setor privado, ganhando, eventualmente, um pouco mais, mas também se não tivesse a Petrobras, não teria gente, está certo? Porque eles criaram, formaram gente que você precisa para isso. Quais são os erros da nossa política econômica, então? Olha, nos últimos anos o Brasil vem acertando muito, por isso que nós não estamos melhores que os outros. E, por acaso, esse mix entre público e privado, né? Porque o público, na verdade, se você pensar bem, o que aconteceu lá fora, nos Estados Unidos, foi falta de supervisão do Estado. Essa total. O Banco Central americano não supervisionou, não controlou os bancos da maneira rígida, como o Banco Central faz no Brasil. O Banco Central americano não possível! Obrigado.